Graça e paz amados de Deus, você está no meio do seu nosso ponte teológico. Estamos aí para mais um review deste comentário bíblico, Bicam, vocês conhecem, da Central Gospel, do livro de Ezequiel. Mostrando um pouco aí, porque muitos de vocês aí são professores da Escola Dominical, da Assembleia de Deus. E a revistinha desse trimestre aí está falando sobre o livro do profeta Ezequiel. Quem sabe aí você fique interessado nesta obra, ainda que tente encontrar para comprar avulso ou comprar o boxe, enfim. Nosso intuito é ajudar, tá certo? E é uma obra com quase 400 páginas, né? Capa broxura, temos aquele papel amarelo, mas é de boa qualidade, muito parecido com aquele papel, as folhas da Thomas Nelson, eu gosto desse tipo de papel. O autor do comentário é o Brad Ezequiel. Então, para você que não sabe, são os comentaristas deste comentário bíblico da Central Gospel, são teólogos, pastores, professores das igrejas dos nazarenos, né? Lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a igreja dos nazarenos é uma igreja arminiana, que segue aí um arminianismo, pré-milenismo, arminianismo metodista, né? Muito interessante. Então, para você que não me conhece, sou pastor do São Porto, estamos aqui nas internets da vida, seja muito bem-vindo, né? Deixe seu like, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos da Escola Dominical, do Seminário, envia aí para pessoas que gostam do assunto, tá certo? Ative o sininho da notificação, nos ajude dando seu like, fazendo seu comentário para que o canal possa engajar e o YouTube possa recomendar este vídeo para outras pessoas, tá certo? Faça isso e você vai estar nos ajudando. Então, vou mostrar um pouco para você aqui. Só de introdução, só de introdução, pessoal, dessa obra, vai até a página 71, tá? Só de introdução. Então, temos uma obra interessantíssima aí, quase que versículo por versículo. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Introdução. A introdução, na verdade, já começa na página 25, né? Aqui do lado 24, temos aqui a bibliografia, essas questões, aí vem a introdução. Mas já começa, já com essa declaração aqui de John Wesley, ó. Existe muita coisa neste livro que é muito misteriosa, especialmente no início e no final dele, tá? Para os leitores da tradição teológica wesleyana, o livro de Ezequiel apresenta um dinamo interessante. Por um lado, enganjar-se neste documento, ou melhor, por um lado, enganjar-se neste documento teológico é adentrar em um mundo insano de cenários bizarros, visões exóticas e linguagem gráfica. O livro está repleto de visões que são esotéricas, cósmicas e surreais, de imagens que retratam o fim, a violência e o sexo, até a expressão de restauração e esperança quando o juízo e da destruição aparecem em categorias estranhas para a maioria dos leitores contemporâneos. Categorias sacerdotais que enfatizam o templo, os sacerdotes, a limpeza, a coreza e a corrupção, contaminação, e que são semelhantes às tradições encontradas nos livros do Ate, das comunidades do Levítico. Dentro do judaísmo antigo, havia uma tradição que proibia os judeus abaixo de 30 anos de lerem o início e o fim do livro. Olha só. E, similarmente, os cristãos tiveram dificuldade em encontrar em Ezequiel os tipos de conexões com o Evangelho de Cristo, com que se apresentam em livros como Isaías e Miqués. Pois é. É um livro, não é um livro fácil de pregar, é um livro fácil de se estudar, não. Percebe? Você que é velha guarda aí, enquanto isso, estou te mostrando aqui. Você pode parar aí o vídeo depois. Mas o pessoal prega mais Ezequiel o quê? Ezequiel 37, Vale dos Ossos Cervos, Ezequiel 2, Poente de Pé. São aqueles famosos textos clássicos que a gente faz uma aplicação cristã, a gente cristianiza, digamos assim. Quando vai para aquelas visões do templo, meu amigo, na questão escatológica aí, há divergências frontais e gloriosas. Grandiosas aí. Enquanto estou mostrando para você trechos aí da introdução. Existem muitas divergências para quem é pós, quem é amilenista, quem é pré, quem crê no milênio literal. Uma salada grande, né? Então ele vai trazendo aí bastante fatos interessantes. Captura e Babilônia de Jerusalém. Vai trazendo um ponto de fundo, contextualizando aí para você poder propriamente entrar no texto em si e nos comentários. Está vendo? E só lembrando você, meu querido, minha querida, aqui embaixo nos comentários nós temos o nosso link do Apoia. Se você deseja ser o nosso apoiador, quer fazer parte do nosso grupo WhatsApp, da Família Ponte, um grupo aí do pessoal bastante animado, onde a gente troca ideias aí sobre livros, sobre obras, lançamentos, promoções. Então, a partir de R$5,00, você pode... R$5,00 fixos, né? Assim, mensais. Se você quiser abençoar com R$10,00, com R$15,00, dentro das suas possibilidades, você pode se tornar nosso apoiador, né? Se torna-se nosso apoiador e vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Está certo? E você vai ver que lá no grupo do WhatsApp, ou melhor, lá na plataforma do Apoia-se, tem... Estou mostrando a introdução ainda. Você vai perceber que tem uma meta financeira que a gente deseja alcançar. Quando nós alcançarmos essa meta financeira, a gente vai sortear livros de teologia para os apoiadores todos os meses, está certo? Então, imagina você abençoando o nosso canal aí, com R$5,00, com R$10,00 por mês, e a gente sorteia um livro aí de presente para você no valor de R$100,00. Olha que benção. Embora nós não tenhamos alcançado a meta, mas pouco mais de um ano aí de apoio, nós já fizemos sorteio aí de alguns livros, canecas, né? Enfim, é você semeando em boa terra, está certo? Muito bem. Separei aqui o comentário em si. Ezequiel, capítulo 1 e 3, primeira visão da presença de Deus, com o ensinamento de Ezequiel. Ele vai trazer aqui por trás do texto. aí depois ele inicia, ele traz uma espécie de introdução antes de entrar nos versículos propriamente dito, tá? Aí, quer ver, já vou entrar aqui já direto, no versículo 1. No texto, no versículo 1 a 3, A visão do comissionamento de Ezequiel nos capítulos 1 a 3 inicia-se com três versículos que introduzem o profeta e sua situação e servem como uma inscrição para o livro como um todo, quando comparado às inscrições de outros livros proféticos. Ezequiel 1, versículo 1 a 3, é incomum. Em vez do relato típico, na terceira pessoa de um editor barra compilador, exemplo, Palavra do Seu que vem a Osés, como foi dito em Osés 1, o texto em Ezequiel 1 começa com o discurso de Ezequiel em primeira pessoa. Abruptamente, os versículos 2 e 3 mudam para a descrição em terceira pessoa, já que o versículo 4 retorna para o relato de Ezequiel em primeira pessoa para descrever a visão do trono divino. A descrição em terceira pessoa, nos versículos 2 e 3, pode representar uma crescima posterior, talvez para esclarecer a referência não especificada do 30º ano no versículo 1. Está vendo? Aí ele vai comentar. A palavra do Senhor ouveu o sacerdote Ezequiel e a mão do Senhor esteve sobre ele. Verso 3. Ambas as frases destacam a predominância do Senhor nas visões, nos atos e nos oráculos do livro. A mão do Senhor, aqui, a trecho do versículo em negrito, esse é legal. A mão do Senhor, que também serve como um marco inicial para outras visões principais do livro. Forma o capítulo 37, capítulo 8, 1, capítulo 4, verso 1, pode estar relacionada à tradição profética de Elisa e Eliseu, na qual a mão do Senhor capacitava os profetas a fazerem coisas extraordinárias. Isso, característicamente, traz Ezequiel uma experiência sobrenatural e visionária da presença do Senhor. Então, se note, você pode parar o vídeo aí, para ver o restante dos comentários do versículo 1 a 3. Aí ele começa com o versículo 4. Certo? Pode parar o vídeo aí. No capítulo 5 ao 14, ele vê se quando ele para para... Ele para o comentário em si para trazer um adendo, como se fosse um box de estudo. E, às vezes, ele não vai ser versículo-versículo, não. O meu livro é grande. Então, ele vai pegar e vai comentar, por exemplo, nesse parágrafo aqui, do versículo 15 ao 21. Está vendo? Aí, aqui, do versículo 22 ao 28, ele vai pegar uma página inteira. ok? Está vendo? Duas páginas para comentar do versículo 22 ao 28. Esse é o primeiro capítulo. Show de bola, né? Aí, nesse aqui, o capítulo 2. Ele comenta aqui o versículo 1 a 7, mas aí, quando ele entra propriamente no versículo 2, olha lá, pega um trecho interessante, olha o tamanho do parágrafo. Aí, depois, ele comenta aqui do versículo 3 a 7. Está vendo? Uma página... Página e meia. Chamar de Ezequiel, capítulo 2, né? Acho que deu para você ter uma noção, né? De como trabalha aí. O livro ia mostrar muitas coisas, mas o... mas vai ficar muito longo o vídeo, acho que já dá para você ter uma noção aí. Acho que é uma obra interessante, quase 400 páginas aqui. Está certo? O Brad Kelly, ele vai seguir uma linha de interpretação literal, né? Cerca do milênio ali, aquelas visões do templo. Então, diz aí para mim se está no seu radar, se você tem, se você conhece, se acha vantajoso aí você procurar aí para poder te auxiliar nas suas aulas aí da EBD desse trimestre. Está certo? Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.